rico, rico não pode ir nessa festa porque ele tem medo de ser sequestrado ele não tem laços com ninguém, ele não tem como pertilhar eu já disse que até festa de rico é horroroso porque rico não come vai lá na festa aqueles homens com aquelas roupinhas bonitinhas assim parece um pinguizinho e eles vêm lá com aquela bandeja de prata chega lá só umas bolinhas assim que tem e a pessoa pega o pauzinho e fisga uma daquela e fica meia hora ali comendo, investigando aquilo é bom pegar um punhado assim esconder dentro da mão isso é uma técnica que eu estou ensinando para você você treina na jabuticaba põe umas cinco jabuticaba, vaca a mão e vai soltando aqui a pessoa pensa que você está naquela anterior ainda e ela está na nova bom é festa de podre você chega na casa de um pobre eles estão fazendo aquela festa, aquela alegria e ela já fala entra para dentro olha que beleza que entrar para fora não tem jeito entra para dentro e senta e arruma já uma mesa e a pessoa está junto come junto ah gente esse é o valor da partilha esse é o valor do bem material usado corretamente mas se você não partilha o que você tem para que você tem?